Ela me bloqueia nas redes sociais, mas na sua cabeça ela não manda De vez em quando nos seus sonhos eu apareço de pijama Aí cê vira na cama, né? Mesmo de longe você sai da minha vida toda Cê tá em outra, mas eu sou sua ponta solta Melhor ela não vacilar, porque na primeira brecha eu vou entrar Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Ah, Brasil! Chora! Delícia! Ela me bloqueia nas suas redes sociais, mas na sua cabeça ela não manda De vez em quando nos seus sonhos eu apareço de pijama Aí cê vira na cama, né? Mesmo de longe você sai da minha vida toda Cê tá em outra, mas eu sou sua ponta solta Melhor ela não vacilar, porque na primeira brecha eu vou entrar Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Eu sou bem pior que pedra no sapato Eu sou o amor mal resolvido, eu sou seu ponto fraco Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu acho certo mesmo ela ficar de olho Eu sou o vento que balança o seu namoro Eu sou o vento que balança o seu namoro